Olha só pessoal, amanhã é feriado de Corpus Christi, mas tem muita gente que já deve pegar estrada hoje mesmo pra aproveitar cada minuto dos dias de folga. Você vai descansar? Então fique atento às informações da repórter Jessica Tabas, que tá ao vivo na rodovia Marechal Rondon e Aracatuba. Tabas, bom dia pra você! Oi, Casa Grande! Bom dia pra você, bom dia pra todos. Exatamente, muita gente vai pegar estrada pra curtir esse feriado. Então o movimento nas rodovias da nossa região vai aumentar, viu? E na região de Aracatuba, por exemplo, no trecho que vai de Bauru a Castilho, no corredor oeste da rodovia Marechal Rondon, a empresa concessionária que administra esse trecho espera mais de 300 mil veículos no feriado entre a meia-noite de hoje e a meia-noite de domingo. Em Rio Preto, o movimento na Washington, Luiz, deve ser de 200 mil veículos no trecho que passa ali pela cidade. E em Prudente, a estimativa da concessionária é um aumento de cerca de 25% no fluxo de veículos na rodovia Raposo-Tavares. Lembrando, Casa Grande, que em Rio Preto, na BR-153, tem trechos que estão em obras e na Washington, Luiz, também ali entre Cedral e Rio Preto, no sentido capital interior. Por isso, os motoristas devem ficar atentos, porque essas obras não serão suspensas durante o feriado. Na região de Prudente, também tem obra na rodovia Assis-Chateaubriand. Então, você que vai passar ali, fique atento, todo cuidado é pouco.